O seminário Fé e Política reuniu cerca de 100 pessoas, dentre sacerdotes da Igreja Católica, coordenadores de pastorais, movimentos eclesiásticos e os leigos. As palestras levaram os ouvintes a refletirem sobre o papel da fé no contexto político, global e local e a compreenderem a diferença entre política e politicagem. Precisa definir o que é política com P maiúsculo, que é a política para todos e a busca do bem comum e a politicagem. É preciso alargar a tenda como diz o profeta. Nós estamos realizando nosso seminário sobre fé e política e esse seminário que acontece nesse dia em que coincidentemente celebramos a memória de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um padre da igreja, muito sábio, um teólogo, um filósofo e que nos deixou um pensamento político, que fala da verdadeira política, do homem como ser político a partir, como maneira de a gente buscar dois objetivos, a prática da caridade e também o bem comum. Fieis e lideranças católicas afirmaram que o debate mostrou que fé e política, ao contrário do que diz a crença popular, de que não se discutem, podem ser discutidos e caminharem juntos. Pensar fé e política é pensar a possibilidade do conjunto da pessoa enquanto humana, do nó ético, do espiritual, estar ligado também à função de fazer o bem comum acontecer a todos. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vê uma sintonia profunda de um seminário que trabalha a fé e, obviamente, trabalha também a política. Discutir a política é trazer para a nossa base de fé aquilo que Jesus já fazia. É recuperar, principalmente, os passos da evangelização e, concretamente, a opção de construção do reino de Deus, que sempre foi pela justiça, pelo amor, pela misericórdia. Então, quando a gente está num seminário como o de hoje, discutindo, primeiro, a questão do profetismo na Bíblia, que é muito rico e a gente vai ver a importância dos profetas no denúncia daquilo que não estava certo no período bíblico. E que a gente vê que não é muito diferente da realidade de hoje. E a segunda é ver que a Igreja, desde a sua Constituição, sempre lutou e sempre pautou no sentido de construir um caminho de justiça social. A Igreja, ela recorre aos leigos para o seu trabalho de evangelização. Com isso, ela sinaliza que ela não dá conta de toda essa obra sozinha. E a política é do mesmo jeito. Ela não deve ser só dos políticos. Todos nós, da sociedade, os cidadãos, também devemos participar da política. E o principal objetivo aqui desse seminário é isso. É estimular, incentivar as pessoas a participarem da melhor forma da atividade política. Por uma razão muito simples. Por mais que a gente se desaponte, por mais que a gente se desgoste, por mais que a gente veja com maus olhos a política, nada se resolve na sociedade sem a política. O deputado estadual Wilson Brandão participou do seminário e ressaltou que a fé pode e deve contribuir com a realização da missão principal da política, que é promover o bem comum. Nós precisamos trabalhar a multiplicação das boas ideias, a multiplicação da fé, mas também a multiplicação da boa política, da política feita pelo bem comum e para o bem comum. Eu tenho certeza que nós tiraremos muitas conclusões interessantes para o bem-estar e o bom encaminhamento da fé casada com a política também. Então, eu fico feliz pelo convite, com participantes também dos debates e feliz também em saber que a Igreja Católica se preocupa com o bem-estar social e com esse momento político que vive o Brasil. Jesus Cristo veio para instaurar o Reino de Deus e o Reino de Deus começa aqui a partir da prática do amor, da justiça, da fraternidade e da paz. É o que queremos realizar com este seminário, em atenção à palavra de Deus, em atenção ao que o Papa Francisco nos convida a realizar a melhor política, como ele diz no seu documento Fratelli Tutti, que é aquela política com o objetivo de proporcionar o bem comum.